Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. O estacionamento rotativo pago de Erestim começa a funcionar na próxima segunda-feira. A informação está em faixas espalhadas pelas principais avenidas da cidade. O método que será utilizado pela empresa é a Zona Azul Digital, um sistema tecnológico onde o objetivo principal é que o motorista encontre facilmente uma vaga para estacionar o seu veículo e evite atrasos em função da procura pela mesma. Rafael, consultor técnico da empresa, conta que o sistema é muito prático e que todo o processo é mapeado e acompanhado em tempo real por analistas que controlam as vagas ocupadas, pagamentos e se há irregularidade. É bom a gente ressaltar que ele só pode permanecer duas horas em cada vaga. Mas no momento que ele compra, por exemplo, um período de uma hora, vamos lá, comprou com um monitor lá R$ 2,00, uma hora, ele pode ficar estacionado em qualquer parte da cidade durante este período de uma hora. Não só naquela vaga que ele comprou, em qualquer vaga que ele for, ele vai ter o período dele de estacionamento. Então no momento que você faz a compra nos equipamentos, no totem de autoatendimento, ele já envia para o nosso sistema as informações que o usuário está regular, né, e fora as outras plataformas que ele tem para adquirir. O sistema para adquirir o ticket do estacionamento rotativo de Erechim é muito fácil. Pode ser adquirido através de um aplicativo no celular, também dos fiscais que estarão nas ruas ou através dos parquímetros. Basta você chegar até ele, digitar a placa do seu carro, inserir as moedas e sairá o ticket na hora. E este ticket não precisará ser deixado no para-brisa do carro, como antigamente. O próprio sistema do estacionamento já vai computar que você está dentro das normas e pode permanecer na vaga. A expectativa da Prefeitura, que promoveu todas estas mudanças, é que após a implantação do sistema, Erechim se iguale a grandes centros, onde o estacionamento rotativo deixe de ser um problema e vire uma solução. Nós entendemos que foi uma das melhores contratações que a gente fez. Nós não temos visto nenhuma empresa de estacionamento rotativo com essa qualidade. Tecnologia, logística, profissionais qualificados e com experiência nas cidades onde eles atuam. Estamos acompanhando de perto porque é um contrato muito importante para o município, para os erichinenses, porque precisam realmente do estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo é essencial para a Erechim começar a movimentar mais o centro de comércio.